Vai segurando tá, MC Rick chegou, no fundo tu escuta Mais ou menos assim No procedimento com a língua, ela amala mais que todas Trabalhando na minha, ela amala mais que todas Tu não consegue fazer igual mesmo, juntando todas as forças Desce moço, sobe moço Foi tu pediu tomar na boca leite moça, vai Atomic Bang Sobe moça Foi tu pediu tomar na boca leite moça, vai Foi no pensamento que é muito envolvente, mexe com essa mente Não fica parada, coisa, ela vai tomar leitada Leitada De pé na bamba, na minha cama, pelo amor Ela vai tomar leitada Leitada Por isso que ela pia no papagaio de madrugada Vou rejeitar só marcar que ela tá brotando Eu colocando, colocando, transar comigo o dia inteiro até eu fizer 18 anos Tá chegando No fundo tu escuta Mais ou menos assim No procedimento com a língua Ela amala mais que todas Trabalhando na minha, ela amala mais que todas Tu não consegue fazer igual Mesmo juntando todas as forças Desce moço Sobe moço Foi tu pediu tomar na boca leite moça, vai Desce moço Sobe moço Foi tu pediu tomar na boca leite moça, vai Desce moço No procedimento que é muito envolvente Mexe com a mente Não fica parada Que hoje ela vai tomar leitada Leitada Por isso que ela pia no papagaio de madrugada Vou rejeitar só marcar que ela tá brotando Eu colocando, colocando, transar comigo o dia inteiro até eu fizer 18 anos Tá chegando Colocando Tá comigo o dia inteiro até eu fizer 18 anos Tá chegando